O Piauí é um estado pobre e marcado por grandes desigualdades. Quase um milhão de habitantes não tem acesso regular a água potável, por exemplo. A saída para o crescimento econômico pode estar no turismo, ainda pouco explorado no estado. Esses e outros assuntos têm marcado a atuação do senador Ciro Nogueira, do PP, nosso convidado de hoje. O desenvolvimento do Piauí é assunto de estado. Conosco aqui o colega Luiz Oliveira, agradeço a presença do senador Ciro Nogueira no nosso programa. Obrigado, senador, bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Vamos começar o programa falando de água, senador. O senhor tem marcado a sua atuação aqui por uma pegada, digamos, municipalista, sempre muito preocupado em resolver problemas pontuais dos municípios do seu estado. Mas a questão da água é um problema do estado em geral, né, senador? O que o senhor tem feito sobre isso? É verdade. Nesse último mandato, agora que a gente foi reeleito, nós nos colocamos até com a imagem de nos transformar no senador da água. Eu acho que em pleno ano de 2018, 2019, entrando já na perspectiva de entrar nessa década, não tem mais cabimento nós termos brasileiros com problema de abastecimento de água. Você citou aí quase um milhão de pessoas, isso é mais que muitas grandes cidades do nosso país, tem problema de abastecimento de água. E o Piauí não tem motivo para isso ocorrer, porque se se tivesse não tem água, o Piauí tem. O problema é o acesso à água. Nós temos um dos melhores lençóis ferráticos do mundo, com aquíferos fantásticos que nós temos com acesso à população. Hoje nós temos um aquífero lá que pode abastecer 600 mil pessoas por 300 anos sem baixar um milímetro. Então, imagine que isso é um potencial de água que não precisa nem tratar. Então, são situações como essa que a gente fica. Nós temos investido muito através, principalmente, do denox, na perfuração de poços, construção de adutoras, recuperação de barragens. E eu acho que nós temos que aumentar. Nós ficamos colocando agora mais recursos para mais equipamentos, mais maquinário para que a gente possa levar água. Eu costumo dizer que eu, na minha atuação parlamentar, já fui para muitas inaugurações, seja de entrega de casas, entrega de ambulâncias, calçamento, avenidas, as mais variadas possíveis. Mas não tem nada que nos emocione mais do que um sertanejo ver um poço jorrando, perfurando. Aquilo ali é uma coisa que emociona a todos nós. Então, nós estamos muito focados em levar esses projetos para que a gente possa... Já conversamos com o presidente da República, com o ministro da área, para que a gente possa fortalecer as ações, principalmente o denox e a coordenação do nosso Estado, para que a gente possa levar a água a todos os Piauíenses. O senhor acha, então, que é a questão de gestão desses recursos hídricos? O senhor disse que água no Piauí não falta. Então, falta uma política lá para tirar essa água de dentro da terra e oferecer para as pessoas. Nós estamos até aqui com as informações sobre isso no infográfico, enquanto o senhor responde. É um absurdo. Às vezes, por exemplo, nós temos um projeto que é a questão de levar água nesses aquifes. Poços já existem, que foram preparados pelo denox, poços até que jorram, mas você tem que elevar essa água para depois distribuí-la. E o grande empecilho é a questão do custo da energia. Só que é um contracense, porque o custo da energia hoje, 40%, mais de 40% são de impostos. Então, eu acho que isso aí falta uma boa vontade, uma política voltada para que isso ocorra, porque não tem cabimento você deixar de levar água para 600 mil pessoas por conta do custo da energia, já que a grande parte deles são impostos. Então, são situações que eu espero que o governo federal dê uma assolação o mais rapidamente possível. Senador, nesse ano, 28 municípios, desde o mês de junho, estão em estado de emergência por causa da seca, falta d'água. Não tem água para beber, não tem água para animal, não tem água para agricultura. O senhor está falando que talvez o governo federal pudesse agir retirando uma parte da parcela dos impostos da energia, que isso poderia melhorar a situação. No caso do governo do estado, ele está fazendo o seu papel também? Olha, tem com seus limites. Hoje, os estados estão com muita dificuldade de investimento. Mas vou dar um exemplo aqui. Tem umas tempos de cidades que hoje utilizam o carro-pipa, toda hora, para levar. Com o recurso do carro-pipa, dá para fazer uma adutora, uma barragem ou um açude que estão a 30 quilômetros, no caso de Curimatar, um exemplo. Então, essas situações que têm que ser mais organizadas, que às vezes você investir um, dois anos em carro-pipa, esse recurso, se você fizer um investimento logo, você faz uma adutora, você perfura uma bateria de poços, que pode levar água e não tem coisa mais sem sentido do que o carro-pipa. Que é uma solução provisória. O que é justamente onde não tem água, mas se você tem água no subsolo, tem água nas barragens. É uma situação que falta planejamento e falta um investimento maciço, numa situação que pode melhorar a vida de muita gente. Muitos críticos apontam a existência de uma suposta indústria da seca. O senhor enxerga isso? Quer dizer, dá para se resolver essa questão de forma um pouco mais rápida, que não perdure por tanto tempo como até hoje tem perdurado? Que existe a indústria, existe. Mas não é por conta dela que não se faz isso. Eu não acho isso, achar que o governo federal não faz investimento para manter o carro-pipa lá, não é isso. O que falta é um planejamento, que se faça os estudos necessários para ver o que seria necessário para evitar o carro-pipa. Não tem sentido, como eu te falei, o carro-pipa é para onde não tem água. Não tem água lá e você tem que levar água. Mas se você tem barragens ou açudes a 30, 40 quilômetros, você pode fazer uma adutora. É lógico que o investimento é maior do que o carro-pipa, mas ao longo de um ano você retira isso e dá uma muito melhor qualidade de vida. Não tem coisa mais humilhante do que as pessoas sendo obrigadas a ter suas residências abastecidas com o carro-pipa. Então, eu acho que essas pessoas merecem esse investimento, merecem essa atenção do governo federal e por isso eu farei uma luta incensável para que a gente possa levar esses investimentos para o nosso estado. Senador, o senhor conhece bem o Piauí, agora a gente tem muitos telespectadores que são do centro-oeste, do sudeste, do sul, que não conhecem a realidade da seca. Como é que as pessoas vivem lá sem acesso à água? Gostaria que o senhor descrevesse um pouquinho a situação, o senhor conhece bem, sabe o drama dessas famílias para pessoas que não têm ideia do que seja a seca. Nós temos algumas diferenças. Por exemplo, você ter alguns estados, em particular como Ceará, Paraíba, um pouco de Pernambuco, tem dificuldade de acesso à água. Não tem água. Mas o que mais nos deixa triste no Piauí é que nós temos essa água lá. O que falta é o investimento necessário. Isso é incompreensível. Isso gera uma certa revolta no sertanejo, porque você não tem água para consumo. Nos últimos anos, nos dois últimos anos, nós tivemos um inverno razoável no nosso estado. Mas antes, nos últimos cinco anos anteriores, nós tivemos um problema de abastecimento humano, não foi nem animal. Nós perdemos os rebanhos todos. Então, isso tem que ter uma solução, principalmente como ele fala, nós temos água lá. Isso magoa o sertanejo, cria uma imagem de abandono e eu espero que a gente possa suprir isso, porque os investimentos não são nada proibitivos. Nós temos que fazer esses investimentos e essa será uma das metas do meu, quer dizer, minha principal meta do meu mandato. E nesse caso, o senhor acha que a solução passa mais por pequenas obras, perdão, pequenas obras do que fazer uma grande obra, uma grande adutora? Talvez tendo toda essa água no estado. Olha, se fala de uma outra transposição, não é só fazer isso? Eu acho não. Eu defendo a perfuração de poços, construção de adutoras e água que já existe na região. Está certo? Lógico que pedir uma transposição do São Francisco seria maravilhoso. Mas a curto prazo, com a escassez de recursos que nós temos, nós não concluímos ainda nem a transposição que já está em curso. Então, eu acho que nós temos que investir, equipar mais ainda o Denox, que faz um excelente trabalho no estado. Então, eu acho que com poucos recursos e se otimizar, principalmente recursos que já são gastos, como se gasta, a gente citou aqui a questão do carro-pipa. Se a gente fizer esses investimentos com mais planejamento, eu tenho certeza que o presidente da República, pelo que eu já conversei com ele, tem essa intenção, o ministro é bastante sensível. Eu espero que isso ocorra o mais rapidamente possível. O senhor tem citado aqui algumas vezes na entrevista a questão dos recursos para o estado. E recursos, em geral, vêm da atividade econômica. E o Piauí talvez encontre no turismo a solução para isso. A gente, antes do programa, até estávamos conversando de algumas áreas do estado que têm grande potencial turístico. Talvez o maior deles seja o Parque Nacional da Serra da Capivara, que o senhor tem se preocupado muito em talvez viabilizar mais esse caminho turístico para o Piauí. Qual seriam as soluções para isso? Aí é mais o planejamento, planejamento, ter também um incentivo para que as coisas aconteçam no estado. Nós temos diversos turismos que podem ser explorados. O que mais cresce no mundo, em todos os níveis, até o dobro do turismo normal, é esse turismo ecológico, como é o caso da Serra da Capivara. É um parque lindíssimo. Acabou de ser inaugurado um museu que no Brasil não existe. Então, a estrutura já está feita. O que nós temos que ter agora é uma indústria hoteleira condizente, conseguir levar os voos necessários para que as pessoas possam ter acesso e divulgação. Eu acho fantástico aquele ali. Nós temos outros tipos de turismo. Com certeza, eu sou apaixonado. O litoral mais bonito do nosso país, um litoral pequeno, mas com a beleza fantástica do delta do Parnaíba, praias lindíssimas e bem estudadas, onde se come maravilhosamente bem. Já existe os hotéis. Ficamos ali entre o Jaricuacuara e os Lençóis Maranhenses. Então, o ponto é mais do que estratégico. Temos um parque de sete cidades que é fantástico. E temos uma outra coisa que nós temos que explorar até muito internamente, o turismo religioso. Nós temos romarias fantásticas, Santa Cruz dos Milagres, em Pautar, com diversas situações que você consegue reunir 50, 100 mil pessoas numa missa, que a gente, com divulgação, planejamento e estrutura, a gente pode fazer um turismo bastante movimentar a economia, porque existe toda uma economia que cerca essa parte do turismo de artesanato, de situações que eu tenho certeza que se for bem planejado, investido, até com os recursos que já existem, a gente possa fazer essa divulgação e dar uma outra dimensão. Porque a maior indústria do mundo é a indústria do turismo. Eu sei que o Brasil é muito incipiente a nível mesmo de, enquanto uma cidade como Las Vegas recebe 50 milhões de turistas, o Brasil recebe 8, 9 milhões de turistas. É muito pequeno, muito pouco, mas nos incentiva, porque tem um potencial gigantesco de crescimento. E o Piauí tem certeza que tem um potencial muito grande. E se houver uma divulgação, que hoje a divulgação é até muito mais barata, através de redes sociais, tem como você fazer situações. Quem conheceu o Parque Nacional da Serra da Capivara, eu tenho certeza que voltará encantado. Nós temos até umas imagens do parque, enquanto o Aloysio faz a pergunta. Desculpa, Aloysio, a gente vai mostrar umas imagens do parque para o espectador. Pois é, aí é um parque belíssimo, um trabalho de anos da doutora Nia Lido. Exatamente. Agora, para se incentivar o turismo, para que as pessoas possam conhecer esse patrimônio da humanidade, é preciso dotar esses espaços também de infraestrutura. Eu sei que, por exemplo, para chegar lá, o acesso mais fácil é via Petrolina e depois mais de 300 e tantos quilômetros de estrada. Quando São Raimundo do Nonato tem um aeroporto, que poderia permitir o acesso mais rápido, mais fácil de turistas. Dá para resolver essa situação, senador? É preciso investir nisso? Tem que haver a questão dos voos, né? Isso aí é uma situação que a gente, o Brasil, houve uma concentração muito grande nos últimos 30, 40 anos de voos. Antigamente, se voava para 200, 300 cidades e depois foi diminuindo. E hoje está muito concentrado. Lógico que as companhias aéreas têm que visar o lucro, visar a competitividade, mas nós temos outras situações que podem incentivar a aviação regional. Então, São Raimundo do Nonato tem um dos melhores aeroportos do Nordeste, né? Uma pista fantástica, um terminal até superdimensionado, do meu ponto de vista, mas muito bem estruturado. Então, tem que haver mesmo a intenção. O ministro do Turismo esteve lá agora, no mês de julho, ficou de nos ajudar para tentar com as companhias aéreas. Existe uma concentração muito grande. Hoje nós só temos três companhias significativas no país, para que a gente consiga um voo que seria fundamental para o desenvolvimento do turismo nessa região. O aeroporto está pronto, só falta o avião descer. Mais do que pronto, mais do que pronto. Está perfeito. Agora, outro drama é que o Parque Nacional da Serra da Capivara, que tem uma infraestrutura já bastante bem construída e tal, ele vem sofrendo nos últimos anos com o decréscimo das verbas que tem recebido, né? Como é que está isso? Isso, antes o parque recebia, inclusive, da iniciativa privada, a Petrobras era uma grande investidora. Hoje, pelo que eu fiquei sabendo, o número de funcionários decaiu bastante. Também tem que ter uma atenção para isso, né, senhor? É, tem que haver um investimento. Porque lá, o investimento que houve nesse parque, eu acho que não existe no Brasil, né? Porque, como você falou, aliás, Guilherme foi uma visionária, uma apaixonada. Ali nós temos que... tomara que ela vá demorar muito para nos deixar, mas quando for, nós temos que botar uma estátua dela no centro de São Raimundonato da Serra da Capivara. Então, já está feita. Então, nós perdemos isso por conta de manutenção, seria um absurdo, né? E, realmente, você tem razão. Nós temos sofrido com falta de recursos do Ibama, do CNB, dessa área ambiental que diminuiu bastante. Algumas empresas reduziram, como é o caso da Petrobras, os seus investimentos. E eu espero que, com essa incentiva ao turismo, que, de qualquer forma, gera renda lá para o parque. Nós temos uma indústria lá de cerâmicas, para mim, a mais linda do mundo, lá da Serra. Então, outras fontes têm que ser criadas. Mas a fonte principal é a questão do turismo mesmo, que é para as pessoas, ao visitarem o parque, geram receita. E eu espero que isso ocorra para que o parque, que recebeu agora um investimento através do BNDES fantástico, de um museu, que não existe no Brasil, que vão voltar a ressaltar, que as pessoas estão convidadas para ver. Então, a gente possa ter um parque que seja um exemplo para o nosso país. O senhor, no seu mandato, tem uma ação que a gente chamaria de ação municipalista para o desenvolvimento. Porque o senhor procura organizar o seu apoio ao Estado no trabalho, no contato com o governo federal e na apresentação de emendas ao Orçamento Geral da União, sempre atendendo as necessidades específicas de cada cidade, de cada prefeitura, ao invés de pensar o Estado como um todo. Essa estratégia é mais eficiente, porque, nesse caso, as comunidades diretamente seriam mais atendidas ao invés do Estado, senador? Olha, não vou negar que nós chegamos no meu melhor momento de prestígio, de influência, nos últimos anos, aqui no governo federal. Cheguei à presidência do terceiro maior partido do país. Então, você criar um sentimento, ter um senador importante, influente em Brasília, e que não tenha influência na melhora da qualidade de vida do cidadão, principalmente quem mais precisa, é um absurdo. Então, eu foquei nos últimos anos em que as pessoas possam ver a diferença da minha atuação, que tem toda uma atuação legislativa, mas no dia a dia das pessoas. E criamos um contato com todos os prefeitos piauiense, para que a gente pudesse ter ações nossas em todos os municípios. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui muito com o homem público, que durante o mandato levou obras e investimentos para todos os 224 municípios piauiense. Isso me enche de orgulho. Eu, às vezes, sou convidado muito para batizados, festas, mas eu gosto mesmo de ir na cidade para inaugurar a obra. Ver uma pessoa que recebe um posto de saúde, uma ambulância, o calçamento na porta da sua casa, uma avenida ou uma BR que é construída lá na sua cidade, que melhorar a qualidade de vida, ver aquilo ali no semblante das pessoas, principalmente de quem mais precisa, é muito importante. Eu foquei muito nos últimos anos, principalmente na área de saúde, porque eu costumo dizer que não tem como dizer o que é mais importante, se é a segurança, a educação, tudo é importante. Mas a saúde é mais urgente. A saúde pode, a pessoa vai perder a vida. Então, por exemplo, nós levamos uma ambulância para todos os 224 municípios, estruturando, mandando recursos para todos os municípios na área de atenção na saúde. Então, isso ocorreu no nosso estado. Eu tenho consciência que a população, até por pesquisa, se tem um senador que na história do Piauí criou essa identidade em todos os 224 municípios, não apenas em uma região, como acontecia no passado, eu tenho orgulho de dizer que eu consegui isso. E vamos continuar muito mais, né? Estamos percorrendo, tirar aquela imagem que o político só vai nos municípios, na época, nas vésperas das eleições, onde nós estamos, eu estou indo até mais agora, no primeiro ano de um ano, eu ainda tenho mais sete anos do que fui até na própria campanha eleitoral, para que as pessoas possam ter uma atuação de um senador presente na sua vida, que possa melhorar a sua qualidade de vida, principalmente quem mais precisa. Entender o que o senador faz nesse trabalho de atenção aos municípios é fundamental, até para a democracia, né, senador? Num momento em que as pessoas parecem que têm uma descrença muito forte contra os políticos, esse contato direto com o eleitor acaba esclarecendo um pouquinho melhor isso, né? Verdade, eu sempre fui um senador que tive um posicionamento muito firme, costumo dizer que eu não tenho um discurso antes das eleições e outro depois, você ver a população mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo claro, que é uma coisa que para muita gente é impopular, reforma da Previdência. Eu fui uma das pessoas que sempre debati, que acharam que era necessário, aumento da idade das pessoas, que nós temos uma Previdência mais justa e que não se beneficia. Eu costumava chegar para lá muito, ah, o senhor está tirando os direitos. Eu digo, ó, me cite alguém aqui que esteja nessa plateia que nós tiramos algum direito, tá certo? Me cite alguém que ganha um salário mínimo, que se aposentou com menos de 50 anos de idade. Então, é isso que a gente sempre... Fiquei criando aquela... Ah, está tirando direitos. Na véspera da eleição, eu tinha coragem de enfrentar isso. Eu nunca tive um discurso antes das eleições e o outro depois. E isso me faz voltar a cada município de cabeça erguida, para que as pessoas não se sintam enganadas, ah, você tinha um posicionamento antes das eleições e agora está com outro. Não. Agora, isso também criou um ônus muito grande, muito atacado injustamente. Mas isso com a nossa presença, com o enfrentamento diário nas discussões, nos debates, lá nas cidades que a gente está presente. Se existe um senador que está presente muito nos municípios, é o senador Ciro. Eu tenho orgulho de dizer que o nosso trabalho continua cada dia, não para. A gente tem muito o que fazer. O Estado do Piauí, como foi logo no início, é um Estado de muita desigualdade. É um Estado ainda muito pobre, mas é um Estado que está crescendo. Nos últimos anos, muito fruto dos investimentos da iniciativa privada, dos investimentos que estão indo para lá, principalmente no agronegócio, que é um potencial fantástico, nós temos como melhorar muito os indicadores no nosso Estado, principalmente para as pessoas que estão muito lá embaixo. Eu sou um apaixonado por esses temas e quero estar cada dia mais voltado para isso. Falamos de água, falamos de saúde, duas necessidades extremas e básicas de todo mundo, mas também a casa é muito importante para as pessoas. A situação do setor de habitação no Piauí, a área é bem carente também, né, senador? Temos um déficit habitacional muito grande. Como é que estão as políticas habitacionais no Estado e o apoio do governo federal nesse sentido? Olha, é uma preocupação que nós temos, principalmente agora no início do governo, ainda não está bem claro essa situação. Nós conversamos com o presidente da Caixa semana passada e ele nos colocou até de forma... nos trouxe muita esperança na questão da redução das taxas, para que a gente possa ter mais acesso à população, mas precisa ter os investimentos. não adianta também só reduzir as taxas de juros, essas situações, se não houver um investimento na construção de novas casas. Foram 40 mil novas casas nos últimos anos? Exatamente, mas nós temos um déficit muito grande ainda, né? As pessoas, você ter uma pessoa que paga quase R$ 500,00 de aluguel e ir para uma casa que paga R$ 100,00, R$ 150,00, em uma casa dele, é um ganho, é uma sensação de ter cidadania que é indescritível. Não é só a pessoa que tem sua casa mesmo, que tem casa própria, que sabe o valor. Então, eu acho que é um programa muito bonito, esse Minha Casa Minha Vida, que não pode parar. E nós estamos ainda sem uma definição dos recursos necessários para a retomada dele no país. Senador, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, o nosso tempo acabou, infelizmente. Também agradeço ao colega Luiz Oliveira. Obrigado, senador. Eu que agradeço a vocês, uma oportunidade muito boa de falar um pouco do nosso Estado, de levar para que as pessoas conhecem, principalmente, essas belezas naturais do Piauí. E eu convido, visitem o Piauí, que vocês não vão se arrepender. É um Estado acolhedor de belezas naturais, indescritíveis, que vocês vão amar. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, em nome da TV Senado. Obrigado, senador. Bom, essa entrevista já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br.tv, ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar pergunta para o senador do seu Estado, você pode ligar para o Alô Senado 0800-612211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado. Legenda Adriana Zanotto